No Tag de Volta e galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre uma possível saída de Bitelo que está muito esperada para este ano, não se sabe se na janela de julho ou até mesmo na do final do ano, né, na do início de janeiro. Vamos falar sobre os clubes, os clubes, não o clube, os clubes que estão interessados no Bitelo e como que isso pode acontecer aí para o Grêmio. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero contar para vocês sobre a ntgimports.com.br Quer comprar camisa de qualidade? É na ntgimports, gurizada. Entra lá, primeiro link na descrição, primeiro link no comentário fixado, camisas com ótimas qualidades, preços arrasadores, vocês não vão achar o preço melhor. E outra, frete grátis para todo o Brasil. Temos dois cupons, tá? O primeiro é o Notag, que te dá 5% de desconto em qualquer camisa, tu compra uma, duas, qualquer camisa. Agora, se tu quiser comprar mais, comprando três, tu leva a quarta de graça usando o cupom COMPRE3LEVE4. Então, colocou quatro camisas no carrinho, tu vai pagar apenas três. A quarta é brinde. Então, vai lá, mano, corre e não perde essa oportunidade na ntgimports.com.br Gurizada, vamos falar então sobre a situação de Bitelo, que é a mina de ouro do Grêmio, digamos assim, né? É o jogador que deve fazer o Grêmio não sair do vermelho, né? Mas ficar um pouco melhor na sua saúde financeira. O Bitelo aí, que está avaliado mais ou menos em 10, 13 milhões de euros, está com alguns clubes de olho. Tem alguns olheiros aí de alguns clubes da Europa de olho no jogador. Vamos lá, tá? As informações recentes que eu apurei e consegui aqui para vocês. Temos aí uma informação do Caliel, Caliel Dornelis, que trouxe que um time da França está interessado no jogador, que é o Mônaco. O Mônaco estaria com interesse no jogador Bitelo. Este é o primeiro nome. Depois, temos mais três times da Rússia. Informação aí, trazida por Torbes, beleza? Então, três times da Rússia estariam interessados no Bitelo. Então, a gente não sabe o nome desses times, mas como se traz times da Rússia, eu acredito que possa ser aí um Espartá-Moscou, o CSKA-Moscou, um Zenit, algum desses daí. Então, vamos ficar de olho. Já tem quatro times interessados. O Grêmio tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Grêmio pretende vender pelo menos na casa dos 13 milhões de euros para poder ter um bom lucro. É o que o Grêmio fala. Quer pelo menos 13 milhões de euros para liberar o jogador. O que pode acontecer, tá? Isso é um achismo meu e algo trazido dos bastidores, mas não o que vai acontecer. O Grêmio pode vender o atleta na janela de julho, mas liberá-lo no final do ano. Até porque o Grêmio precisa do Bitelo. A não ser que essa estratégia do Grêmio estar querendo trazer Iturbi, Michael e quem sabe até o Soteudo seja por conta de já perder o Bitelo nesta janela e aí ter um jogador para repor ali no ataque. Então, o que pode acontecer são essas duas alternativas. Uma, o Bitelo sai no final do ano. O Grêmio não precisa contratar tantos atacantes agora nessa janela, né? De repente, foca em apenas um ou dois. Ou então, o Grêmio contrata dois ou três jogadores para a posição ali de ponta e o Bitelo é vendido e liberado agora na janela de julho. Beleza? Gurizada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, comentem a opinião de vocês e se inscrevam no canal. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!